Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais um Governo Agora. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD 2018. Criada em 2004, a prova tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. O ENAD 2018 avaliou 8.800 cursos de quase 1.800 universidades públicas e privadas em todo o país. Cerca de meio milhão de estudantes fizeram o exame. A nota varia de 1 a 5. Nesta última edição, 492 cursos superiores tiraram a nota máxima. O resultado também mostra que não houve diferença significativa de desempenho entre os estudantes de cursos presenciais e à distância. Ensino à distância é uma atividade que vai subir, faz parte do futuro. Não tem como a gente fugir disso, que nos dá tranquilidade em seguir adiante na intensificação do processo do ensino à distância no Brasil. O ENAD revela ainda o perfil socioeconômico dos universitários brasileiros. Em 2018, 46% das pessoas que fizeram o exame conquistaram o diploma com a ajuda do financiamento do governo federal. Como o ENAD avalia o curso e não o desempenho individual do aluno, uma das preocupações do Ministério da Educação é fazer com que os alunos tenham mais compromisso com a realização do exame. Uma das medidas que estão sendo estudadas é a divulgação da nota de cada participante do ENAD. Você se forma e na entrevista de emprego, o pessoal vai dizer como é que foi a sua prova. Você entrega e fala, ó, eu estou entre os que acertaram 60% a 80% da prova, eu estou entre os que acertaram mais de 80% da prova. E isso já é um bom começo de conversa numa entrevista de trabalho. Quem está prestes a pegar o canudo para ingressar no mercado de trabalho concorda com a ideia. Eu acho que é interessante para o aluno também, porque é mais um atestado de que ele está qualificado, que ele é um bom profissional. E quem se prepara para o ENAD 2019, marcado para novembro, também considera importante avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. Tendo uma prova concisa de que aquele curso é realmente bom, o aluno ingressante na universidade já vai estar um pouco ciente do que ele vai estar esperando na hora da frente. A partir de segunda-feira, começa a campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todos os postos de saúde do país. Neste ano, a campanha terá duas fases. De 7 a 25 de outubro, o foco serão crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E de 18 a 30 de novembro, será a vez dos jovens de 20 a 29 anos receberem a imunização. Mais de 60 milhões de doses da tríplice viral, que protege contra sarampo, rubelo e cachumba, foram adquiridas para abastecer os postos. O reforço na vacinação é reflexo dos recentes surtos da doença em estados como São Paulo e Bahia. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 90 dias foram confirmados 5.400 casos de sarampo no Brasil. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Ministério da Saúde vai destinar 333 milhões de reais para os municípios reforçarem as equipes de atenção primária. A ideia é ampliar a cobertura vacinal contra o sarampo. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.